Não é mobile não essa miséria E aí meu mano, jogamos muito hein Uns 4x4 apostado Porque quase todo dia eu jogo, tá ligado? Eu tô precisando de um cara assim que nem tu Se quiser ir Acorda, acorde Acorde Eu tô precisando de um cara assim Eu tô precisando de um cara assim Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.